Então bora lá então fazer isso aqui, divisãozinho por 5, para sair, morre de medo! Calma aluno, é muito fácil, é só você multiplicar por 2 e dividir por 10 que vai chegar na resposta. Quê? Ó, ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 7 vezes 2, 14, aí o que você faz? Você põe 4 e joga o 1zinho lá, 5 vezes 2 dá 10, mais 1, 11. E agora você só vem e divide por 10, que é só andar uma casinha, essa aqui já é a resposta. De onde que vem? Agora entenda, aprenda, isso daqui você pode transformar em uma multiplicação. Toda vez que você transforma isso em uma multiplicação, você inverte o outro lado. Então ao invés de ficar 5 sobre 1, vai ser 1 sobre 5, legal? E aí se você multiplicar 2 em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre 10. Calma, respira, que agora é a fase, você já chegou no negócio, 2 sobre 10. E esse número aqui você repete. Por isso que se você multiplicar em cima e depois dividir por 10, vai chegar no resultado. Professor, tava morrendo de medo. Calma, aluno, é muito mais fácil do que parece. Matemática é legal demais.